Mãe, não me lembro do seu caminhado Seu medo de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem E o tempo todo eu fico perto do ponto Sempre procurando, mas nada não vem E essa pessoa, o mundo tem E se você sujei, não pode aguentar E essa pessoa, eu sou meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casadeira Fala do meu rumo pra ela, vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casadeira Fala do meu rumo pra ela, vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Eita coisa boa! E é isso aí pessoal Sejam bem vindos ao meu canal Eu sou o Edu E hoje eu vou ensinar pra vocês A música esperando na janela Tá ok? É o ritmo de shot Então vamos lá A música ela tá em Mi maior Mão esquerda Mi Sol sustenido E Si Mi maior E a mão direita vai fazer assim Si Mi fa sustenido Mi Só que vocês podem fazer assim Ou assim Si Mi fa sustenido Mi fa sustenido Mi fa sustenido E a mão esquerda Mi maior Mão direita Eu vou fazer bem lento Vou fazer bem lento Si Mi maior Si Ré sustenido E Fá sustenido Mas a gente vai usar Esse Si maior Pra ficar mais prático Tá ok? Ré sustenido Fá sustenido E Si maior E o dedo número 2 A gente vai colocar no Lá Pra fazer um Si com sétima Então ó Si Si maior Si maior com sétima Tá ok? Então vamos à primeira parte da introdução Mi maior Mão esquerda Agora a mão direita Bem lento A hora que bater o Si Da mão direita A mão esquerda Vai fazer Si maior Ou Si maior com sétima Aí fica Ao critério de vocês É que fica mais bonito né? Ré sustenido Fá sustenido Lá e Si Si maior Só colocar o Lá Si com sétima De novo ó Lá 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 Na hora que bater o Lá Sol sustenido E Lá 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 E a mão Lá Lá Sol sustenido Fá sustenido Mi Acorde de Mi maior Si Mi Sol sustenido E a mão esquerda Mi maior Mi sol sustenido Si Então de novo Mão esquerda Si maior E com sétima né? Então ó Na hora que bater o acorde De Mi Da mão esquerda Da mão direita Mão esquerda Mi maior Ok? Aí de novo Si maior Na mão esquerda Si com sétima Ó Fá sustenido Mão direita Fá sustenido Si E Ré sustenido Aí Lá Lá Sol sustenido Fá sustenido E Mi O acorde de Mi maior Si Mi E Sol sustenido Aí agora a gente vai fazer A mesma coisa Uma oitava acima Ó Eu não vou falar o nome das notas Porque é tudo igual A primeira parte Repete tudo É pra acabar É pra acabar E agora a parte cantada Mi maior Ainda me lembro Do céu Caminhar Caminhar Si Maior Seu jeito de olhar Si com sétima Ó Ré sustenido A mão esquerda Ré sustenido Ré sustenido Fá sustenido Si E o Lá E a mão esquerda E a mão direita A mesma coisa Ré sustenido Fá sustenido Si E o Lá Tá ok Tá ok Então vamos no começo A parte cantada Mi maior Ainda me lembro Do céu Caminhar Si Com sétima Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Bem Mi maior Fico querendo sentir o seu cheiro Cheiro Si com sétima Si E si com sétima É daquele jeito que ela tem Tem Mi maior E o tempo todo fico feito tonto Tonto Si com sétima Sempre procurando Mas ela não vem Vem Mi maior E esse aperto no fundo do peito Peito Si com sétima Esse escuro sujeito Não pode aguentar Mi maior Aguentar Mi maior E esse aperto Meto o meu desejo Desejo Si E si com sétima E eu não vejo a hora De poder lhe falar Falar Mi Aí De novo E eu não vejo a hora De poder lhe falar Falar Mi Aí Lá E Mi Agora o refrão Por isso eu vou Por isso eu vou Na casa dela Ai ai De novo Mi Por isso eu vou Vou É Fá diminuto Tá A gente está em Mi A gente está em Mi Mi Sol Sustenido E Si Para ir para o Fá diminuto É só tirar a nota do Mi Aqui ó Nas duas mãos Tira o Mi E vai para o Fá Ok ó Tem uma preparação Para Fá sustenido menor Ok Então vamos aqui ó Por isso eu vou Vou Fá diminuto Na casa dela Ai ai Dela Fá sustenido menor Aqui ó Mi ó Por isso eu vou Fá diminuto Na casa dela Ai ai Fá sustenido menor Tem esse arranjo Ó Então aqui ó Lá dó sustenido Lá dó sustenido Mi E Si Com o Ré sustenido Ó E a mão direita E a mão esquerda Vai para Si Então de novo ó Por isso eu vou Na casa dela Ai ai Fala do meu Amor pra ela Vai Sol sustenido Menor Ó Então aqui ó Si Fá sustenido Si Ré sustenido Si Ré sustenido Fá sustenido E Dó sustenido Com Mi ó Dó sustenido Mi Dó sustenido Mi Dó sustenido Então vamos pegar Aqui ó Fala do meu Fala do meu Amor pra ela Vai Tá me esperando Na janela Ai ai Janela Faço sustenido menor Na mão esquerda Minha mão direita Vai fazer a mesma coisa Ó De novo Lá do sustenido Lá do sustenido Mi E Si com o Ré sustenido Minha mão esquerda Si maior Não sei se vou Mi segurá Segurá Mi maior Ai de novo ó Por isso eu vou Na casa Dela Ai ai Fala do meu Amor pra ela Vai Tá me esperando Na janela Ai ai Não sei se vou Me segurá Lá E Mi Só que eu vou Pegar do C aqui ó Não sei se vou Me segurá Mi Lá E Mi Ai volta Pra introdução De novo ó É uma oitava acima É uma oitava acima É uma oitava acima E pra acabar Lá E Mi Ou a mão direita Pode ser aqui Uma oitava abaixo Também ó Tá ok pessoal? Eu espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no meu canal Né? E ative um sininho aí Pra vocês estarem Por dentro das próximas Videoaulas Que eu vou estar passando Pra vocês Tá ok? E até uma próxima Videoaula E bons estudos уст Tchau E germs Tchau E bibas E bibas